Oi, mozada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Acabei de tomar um banho, fubá, tô cheirosinho Daí o rapaz da entrega veio trazer uns negócios aqui que eu tava precisando Que eu tava precisando e que eu comprei Tem hora que a gente precisa de umas coisas pra casa da gente, né? Daí ele trouxe e juntou umas coisas aqui Eu falei assim, por que eu não vou mostrar pra vocês, né? Porque eu sei que vocês são espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha Conheço a laia dos seis Vocês chegam a comer a unha, né? Curiosidade, eu falei assim Vou mostrar umas coisas que eu comprei aqui Tudo que eu pedi, ainda faltou um negócio Mas não há de ser nada, fubá Vou mostrar no vídeo aqui tudo que eu comprei O dia a dia da casa, que uma dona de casa merece e precisa, né, fubá? Vocês sabem bem como que é Antes de eu começar a mostrar então, fubá, se inscreva no canal Tô mostrando aqui minhas coisas pra vocês Correndo o risco de alguém bater o zóio e cair no chão Então se inscreva, fubá do céu Não seja de coração peludo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês são curiosas Ele vai tacar mais vídeo no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo Vamos que eu vou mostrar aqui pra vocês as coisas que eu comprei Deixa eu abrir primeiro, fubá, deixa eu abrir isso daqui Esse aqui veio do Mercado Livre As coisas do Mercado Livre, fubá, é mais caro? É Só que chega rápido As coisas do Shopee, cadê da Shopee? Isso aqui É mais barato? É Mas na maior eternidade pra chegar? Tem coisa que nem chega Então fica elas por elas, né? Eu penso assim, o que você prefere? Eu, no caso, prefiro esperar Eu não gosto de gastar dinheiro, fubá Mas tem coisa que tá em promoção no Mercado Livre Que é esse daqui, ó Esse creminho, eu... Olha, é o melhor creme que eu já usei, fubá Creme reparador, tá vendo? Ele tá escrito aqui assim, ó Combate o princípio... Não Combate e previne os principais sinais de envelhecimento Procê que já tá lá com o pé na cova Dançando o samba dentro do asilo Uniformiza o tom da pele E corrige a marca da pele também Sabe que o da pele tá tudo vermelhado? Aliás, eu vou passar aqui pro CZ Hidratação com toque seco A pele fica sequinha, fubá Não fica melento Então, esse aqui eu já usei um potinho Falei, vou pedir de novo Até que eu mandei um e-mail lá na Neutrogena É Neutrogena Mandei e-mail pra isso, fubá Vou passando aqui, vou contando pro CZ Não sei se vai dar pro CZ Minha pele mudando Mas, ó É o único creme que eu já vi mudar a pele assim Uma hora pra outra Você passa, espera um pouquinho Já vai mudando Já vai viçando Daí, pessoal, que você passou pó Não sei se vai dar pra ver na câmera aqui Mas tomara que dê E daí eu mandei um e-mail pra eles lá, fubá Perguntando se eles queriam fazer uma parceria Pra eu falar sobre o produto aqui no vídeo Né, já que eu comprei Falei, eu posso contar pra turma Daí eles falaram assim pra mim Dizem que não tava fazendo parceria no momento Eles não estavam interessados em fazer parceria Fiquei tão triste Mas daí eu pensei Não é porque que não pagaram eu Que eu não vou mostrar um creme Que eu adorei pra vocês, né Esse aqui, ó E fubá do céu O melhor creme que eu já usei Assim, dos baratos Eu nunca usei creme do caro, né A ver do caro Foi uma coisa melhor na cara da gente Mas, não sei se vocês vão conseguir notar O jeito que começou a minha pele E o jeito que vai ficar daqui a pouco Vai viçando tudo Eu adoro esse creme daqui Ele tem do roxo Do laranjado E do verde Eu experimentei já do verde E desse roxo O roxo é o melhor, fubá E fica sequinho Eu paguei esse aqui Acho que 35 real Tava na promoção Mas tem dia que tem até por 25 Vai especulando na internet Pra você ver Ó E já tá sequinho meu rosto Outra coisa que eu comprei, fubá Esse daqui Isso aqui é... Tríbulus terrestre E maçã peruana Ou é maca peruana Eu não sei Eu sei que eu nem sabia Que existia isso aqui Daí eu escuto pra você ver, boba Eu tava conversando com um amigo meu Lembra que eu já até contei com vocês Que às vezes eu tô com uma fraqueza Às vezes eu termino de gravar meus vídeos Não abre esse negócio Às vezes eu termino de gravar meus vídeos Fica com aquela fraqueza Aquela moleza Aquela preguiça O dia inteiro E também tava com aquele problema De muita afta na boca Lembra que eu contei com vocês? Com três por dois eu tava com afta na boca E daí eu tava conversando com um amigo meu E esse amigo meu é agrônomo E ele falou assim Sabe o que você faz? Compra tríbulus terrestre Eu falei O que que é isso? Ele falou É uma erva Que vai estimular seu corpo Vai dar imunidade Vai dar mais força pro ser Você vai ficar mais esperto Eu falei Mas serve isso? Ele falou Serve porque eu uso Então ele falou Que era pra eu usar Tríbulus terrestre E maca peruana Tem um monte de benefício, fubá Não é só esse Tem benefício pro coração Tem um monte de coisas Eu tô parecendo aquelas mulher Que vende castanha da índia atalaia Minha amiga Você tá com artrite Austroze Astoporose Compre castanha da índia atalaia Tô quase vendendo lá na Eliana E daí ele falou pra mim Que era bom Faz um mês que eu tô usando o fubá Não é que é bom mesmo? Não tive mais afta na língua Tô com mais disposição Tô fazendo até caminhada Pra vocês terem uma ideia Mas caminhada Eu já conto a história Pra vocês da caminhada Então tem um monte de as coisas aqui, fubá E o melhor de tudo Que é, como que fala? É natural, né? Então esse aqui é Tríbulus terrestre E maca peruana Você vê como que tá A situação das minhas consultas, né? Em vez de eu ir numa Como que fala aquela Que cuida do que desce pra tripa? Nutricionista Em vez de eu ir numa nutricionista Eu fui num homem Que mexe com adubo Que é meu amigo agrônomo Mas funcionou O importante é funcionar O importante é Da onde que vem o palpite, né? Daí agora tem uma nutricionista Vendo o vídeo aí Ela fala assim Meu Deus do céu Você tá se matando, menino Não faça isso Mas pra mim tá funcionando, fubá Então eu vou continuar tomando Comprei esse daqui também Nossa, tá pesado esse daqui Deixa eu abrir pra vocês Vê certinho Esse aqui tem que abrir com jeito Não pode rasgar Vê certinho aqui Ai, vai dar, fubá Espera aí Ai, meu Deus Que peso Esse daqui, fubá É uma caneleira Olha a situação É uma caneleira Tem um quilo essa caneleira Cadê a outra? Né? Tem que vir duas Que eu não sou saci Ó São caneleiras, fubá Pra gente colocar na perna Pra gente fazer exercício Fazer uma caminhada Alguma coisa Pra dar uma forçada Mais na coça, né Porque Desde aquele dia Que eu fui na balada Que foi eu O Igor A Maíra E o Gleitos Lá Que vocês já viram o vídeo Se vocês não viram Deu uma olhada Que é desaforo Eu não aguentei Passar a balada inteira Com esse fubá Diz que eu tava dançando 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 Quando era duas e meia Da madrugada Eu já tava tossindo Pro meio da balada Eu e a Maíra Não é só eu não Olha a minha pele Gente, como tá mais bonita Só veja Eu falo pro cês E daí Eu falei Não é possível Um negócio desse É falta de exercício Porque é o dia inteiro Gravando vídeo Sentado, comendo Dormindo, deitando Sentando, sentado Comendo, dormindo, deitando Gente, a minha vida É só isso Eu não tô fazendo exercício Então, o que que eu decidi Eu comecei a caminhar Só que eu não gosto da academia Mas uma cidade igual a que eu tenho Dá pra caminhar E ver a paisagem ainda, né Então eu comprei esse daqui Pra amarrar nas pernas Pra poder fazer a caneleira Pra poder andar Pra dar uma Como que eu falo Uma força mais na coxa, né Que vai que para um caminhoneiro Pro meio do caminho Eu já tô pelo menos Com a coxa durinha Então eu vou usar esse aqui Nossa, mas eu achava Que era mais Como que eu posso dizer Mais discreto Como que eu vou andar Com um negócio desse na coxa Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem A turma vai achar Que é alguém que saiu da cadeia Tá andando Olha lá, senhor Eles vão achar lá Tá de saídinha E tá fazendo caminhada Mas é louco de bom Isso aqui, fubá Eu vou caminhar com ele também Chega uma idade, querida Que se você não se cuidar Você corre o risco De levantar a mão Jesus puxa Comprei também, fubá Deixa eu ver esse daqui O que que é Ah, esse aqui eu tava Esse eu tava precisando Eu duvido de vocês adivinhar O que que é isso aqui Deixa eu abrir aqui Esse aqui eu tava precisando De verdade mesmo É uma... Pera aí, vai sair Duvido de vocês adivinhar Será que vai caber, meu Deus? Pera lá Mais um aqui É uma tampa, fubá Nossa, mas que tampona Gente, será que eu comprei A tampa certa? Tem até que guardar o pacote Qualquer coisa Tem que devolver Uma tampa de... De frigideira Que eu tô com a minha frigideira Reganhada lá, meu Deus Gente, eu tô achando Que não serve Pera aí Tô achando que eu comprei Maior que devia Será, meu Deus Aí, mas veio com... Com coisa ao contrário Olha lá Será que... E agora? Ai, será que eu vou ter que descochar E eu mesmo colocar? Deixa eu pegar a panela Ver se funciona Ver se funciona não Ver se cabe Aí, de frigideira Deixa eu ver aqui Ai, meu Deus Aí, comprei o tamanho errado Fubá do céu Vou ter que devolver Nossa, mas... Que tamanho que é isso aqui? 28 centímetros Acho que essa aqui era de 24 Isso aqui é tampa de panela Pra fazer o arreio com frango Ai, não acredito Comprei errado Deixa eu pegar... Nossa, tem que colocar de volta aqui Lá vai o cão arrependido Com suas orelhas baixas Ou rabo a banana Igual lá do ovo do Chaves Ai, não serviu, Fubá Além de vir com o negócio Pegador pra baixo Não serviu Já tem que ilhar de volta aqui Já sonda a minha panela Vai ficar pelada Não liga pra essa gordura Que tá aqui Que não vai ser nada É uma simpatia Pra não juntar formiga no forno É verdade Ai, Fubá Não acredito no negócio desse Porque a gente tem que ter uma tampa Pra frigideira, né Vai que você vai cozinhar, por exemplo Com a língua da sua inimiga A língua pula pra fora Que se tiver a tampa Não tem como ela escapar Ô, desgosto, viu? Eu tava achando que tava grande demais mesmo Parece que eu tava adivinhando Como que eu comprei uma tampa Do tamanho errado A sorte que eu acho que eles devolvem Ai, desgosto, gente do céu O importante é que a minha pele tá bonita, né? Vamos pegar outra coisa Que eu comprei aqui O que será isso? Não tô conformado com a tampa ainda, viu? Eu achei que hoje Eu ia estrear uma tampa nova Peraí Esse aqui eu não lembro o que é que eu pedi Mas não é bom saber agora O que será que é? Mandaram um monte de papel pra mim Mentira Mandaram o... O nem de passarinho pra mim, né? Mas era muito desafor, né, Fubá? Deixa eu ver Ai, esse daqui eu tava precisando Tomara que funcione Gente, por favor, Silvio Santos É um carregador turbo Lembra que quando eu fui em Sorocaba Eu comprei o carregador turbo Paguei 80 real A hora que eu cheguei aqui em casa Não era turbo nada, Fubá do céu Eu queria pegar o fio do carregador Passar no pescoço da moça Que vendeu pra mim em Sorocaba Fazer assim, ó Pra aprender Queria fazer ela mostrar a língua Então, eu comprei esse daqui Que eu acho Procurei na internet Pra ver se ele é compatível com o meu celular Diz que é Então, eu tô... Nossa, eu tô precisando do carregador turbo Que eu tô com o carregador aqui A lenha Vai a noite inteira pra carregar o celular E o bom é que esse daqui Se for turbo mesmo, Fubá Tem três buracos, ó Dá pra carregar turbo três vezes Três vezes não Três de uma vez Quero fazer isso aí Faísca das coisas Carregar tudo meu eletrodoméstico Então não há de ser nada Esse aqui tem que funcionar Meu Deus do céu Eu não vou nem rasgar a caixa E qualquer coisa Isso aqui eu posso devolver Já tenho que devolver uma tampa ali Já tô nervoso por causa disso É muito desaforo demais Ai, Jesus do céu Parece que pobre veio na terra pra perecer, né? Aí não fecha o negócio, Jesus? Tomara que seja turbo Senhor glorioso E o derradeiro aqui Que eu comprei Tinha mais um negócio que eu tinha comprado Só que não chegou Que é um limpador de língua Porque olha minha língua de branca que tá Tá uma brancura minha língua Que parece que eu lembi a canela de um pedreiro Então eu comprei um limpador de língua Que era de cobre Porque lá tava escrito no site Que o cobre ajuda a matar as bactérias Diz que os brancos na língua são bactérias A minha tá que jeito? Então Perdida no bicho? Diz que eu tava bem editando esse vídeo aqui Como que ele não quer nada De inocente Já é outro dia Eu tô com a mesma roupa Mas isso aqui é um assunto pra outro detalhe, querido Vocês não tão sentindo o cheiro Peguei lá do Sesc Pra combinar com o vídeo Não é que eu uso roupa suja, não Daí eu tava editando Chegou, fubá Ah Como que fala? O limpador de língua Deixa eu abrir aqui pra vocês rapidinho Pra vocês verem como que ele é Nunca mais terei a língua branca Ó que tipo que ele é, fubá Ele parece um... Sei lá o que que parece isso Ou seja, você pega pela perninha aqui, ó Enfia lá no goto E vem puxando a cargueira Mesma coisa errapar o chão com rodo No caso meu, é chão de bar Seis horas da manhã, né, querida Achei estranho Nunca tinha visto Não vou fazer isso aqui na frente do Sesc Porque eu acho que é, né Sei lá Também vem Lembra que semana passada eu falei que tava fartando a peruca? Chegou agora, fubá Deixa eu abrir aqui pra vocês poderem ver ela Como que ela é Peruca da promoção Cabelo deve ser plástico puro, né? É um cabelo que se colocar um fogo Perto, não precisa nem pôr o fogo na peruca Põe perto e já começa a derreter Vai pingando, pingando Vira uma água Chegar com o fogo perto Você vê ela escorrendo assim, ó Pelo meio fio Meio quando eu enxurrado a loira Deixa eu abrir aqui pra ver como que é E esse é do jeito que tava lá no coisa, né? Pior que é mesmo Gente, mas olha que peruca finíssima Nossa, vai comprida demais É bom que a turma pensa que eu fui pra igreja Falei assim Nossa, você viu o fubá? Converteu Olha lá, ó Nossa, olha Meu Deus, tô parecendo aquele surfista Gente, adorei a peruca, olha Finíssima, meu amor Só me falta mil gramur Nossa, adorei mesmo, fubá Tem que dar uma cortadinha aqui nas pontas, né? Tá muito demais Ó Eu posso ser o mesmo Mas os meus cabelos Quanta diferença Ai, gente do céu Então vamos abrir isso daqui Ai, esse aqui eu tava precisando Nossa, esse eu tava precisando demais, fubá É uma capinha pro meu celular Se vocês não sabem, o meu celular É um Zenfone 6 Que é o que vocês tão... Ai, eu tô gravando com vocês Só que a capinha tá só o pau da praca Tá moída, fubá Tá tudo quebrada dos lados Quebrada aqui Ai, nem capinha que foi achada no lixo Chegou a minha capinha Tá triste, fubá Então eu comprei a capinha aqui pra colocar Uma capinha transparente, né? Porque... Porque era mais barato E... Eu sou desses, querida E comprei também, aproveitei Comprei a... Película Que a minha película tá partida bem no meio Parece que tem um raio no meio do celular A turma bate os olhos e fala assim Esse celular é do quê? Do T-Flash? É da Zump? Então eu comprei uma... Película nova Pra poder tá colocando Nem sei como coloca essa película Mas eu vou dar um jeito Ai, que bonita Ainda nem pra ver, né? O importante é o celular ficar novo Apesar que o celular já é partido Quando eu comprei Ele deu uma semana Não tinha colocado nem a película Partiu a... A beira dele Nossa, eu quase caí duro O preto pra trás E quase partiu a minha beira também Então é isso, fubá As coisas que eu comprei hoje Tem que devolver essa esperdiça aqui Não acredito Olha o tamanho e o tamanho da tampa, fubá do céu É tampa daquelas panelas De fazer... Sopa na escola pra turma Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Matado a curiosidade das coisas que eu comprei E na hora que eu comprar mais as coisinhas Sim, eu mostro pra vocês O dia que eu comprar vai demorar, né? Que olha, eu sou assim pra gastar dinheiro, querido Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeos Vocês podem olhar nos vídeos, fubá Traga mais gente pro canal É importantíssimo Fala agora Ele tá comprando muamba Algumas coisas prestam Outras não prestam Ou que não prestam ele vende Mentira Aqui do lado tem dois vídeos Esse se assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Que eu adoro saber que vocês estão tudo felizes aí Vamos que vamos Tchau, fubá Até o próximo vídeo